E aí galera do CPA Gameplay, beleza? Aqui quem fala é o Joe, e eu espero que vocês estejam bem, manolinhos. Cara, vamos detonar aqui hoje, continuando a nossa saga de Clash of Clans. Hoje eu vou dar uma dica rápida, rápida de como a gente pode conseguir o Rei Bárbaro, velho. Rapidão, mano. É o seguinte, bom, tem vários esquemas, né, velho? A galera já compra na Gema, tá ligado? Vai lá, compra o cartão, compra na Gema, no dinheiro mesmo, chega já, batalha, 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 tipo, detonando o Elisir, até juntar os 10 mil Elisir. Cara, é um pouco demorado, já que a gente ainda é no nível 7, assim que a gente chega no nível 7 a gente não tem a broca, o bagulho fica um tanto quanto demorado. Beleza? Então eu acabei de subir aqui, ó, na Vila 7, a gente tá upando aqui a nossa vila, beleza? Vocês podem ver aí. Eu roubei 131 de Elisir só até agora. Então o que a gente pode fazer? Comprar Gema? Não, Joe, não vamos comprar Gema porque eu sou pobre, mano, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre e não dá pra comprar Gema. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir atrás das nossas 450 Gemas alcançando os 1250 troféus, cara. Eu acho que é o jeito mais fácil de conseguir o Rei Bárbaro, velho. Assim, rapidamente, o Rei Bárbaro dá um tanto de trabalho, cara, dá um trampo de trabalho mesmo, cara. Então a gente consegue ali, ó, rapidinho, as 450 Gemas, cara, que é o 1250 troféus que eu não tô conseguindo achar aqui. Aqui, ó, opa, desculpa, a chama que é a Doce Vitória, né, vamos fazer a Doce Vitória. A gente atinge os 1250 troféus, já junta aqui, ó, já vai dar 1650 troféus, a gente vai lá no Rei Bárbaro. Exército, Joe, aqui, ó, que vai dar o quê? Vamos pôr ele aqui, ó, vai dar 600 Gemas, que é a 593 Gemas, beleza? É assim que a gente pode fazer, então vamos lá em busca da nossa Doce Vitória, falta pouquinho, vamos avisar a galera aqui. Opa, o Renan aí deixando, vamos adicionar então o nosso amigo Renan aqui no Whats, firmeza? Deixa eu dar um yo pro Manolos aqui. Manolos, YouTube, now. Now, now. É isso aí, velho, firmeza. Vamos lá, vamos lá fazer os nossos ataques e correr atrás dos nossos 1250 troféus. E o Zé Lele já mandando um yo pro YouTube aqui, cara, ele sempre ativa aí, sempre presente aí, nos esquemas, é guerra, 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 porque a gente já vai tá numa guerra já, cara, doideira, que louco. Se fosse pra buscar saque, a gente já poderia atacar essa daqui, ó, olha só o saque enorme que tem, mas a gente tá buscando troféus, cara. Até dá pra jogar umas arqueiras aqui se eu tivesse arqueiras, mas eu não tenho, então vamos rodar. Beleza, vamos atacar essa daqui, ó, pra ganhar uns troféus rapidão, firmeza? Vamos lá. Beleza, vamos detonar nossos reis bárbaros aqui em volta. Firmeza, vamos detonar aqui geral, tranquilo. Vamos gastar as tropas, não tem problema, o que a gente tem que tentar é dar 100% geral aqui na galera, cara. Vamos tentar dar 100% aqui, que aí a gente consegue bastante troféus, falta pouquinho, cara, pra gente conseguir. Então não vai ter erro, vamos jogar agora aqui tudo na entrada e vamos detonar. Vai lá, galera, faz a festa, vamos distrair aqui o mago por enquanto. Só pros reis bárbaros fazerem ali, os reis bárbaros, os bárbaros fazerem ali o que eles precisam fazer. Ô, 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 mago, olha eu aqui, velho. Vai detonar meus... Opa, beleza. Firmeza, vamos gastar o resto aí sem miséria. Firmeza, vamos dar 100% aí, tranquilo. A arqueira vai demorar um tanto aí pra destruir tudo isso. Aí com certeza a gente consegue dar 100%, aí sossegado. Já era. Beleza. Já era, 100%. Vamos ver quantos troféus. 13 troféus. Pena se foi praxe, mas não tem problema, cara. Não tem problema. Devagar você chega ao longe. Aí a gente já sobe pro nível de Liga Prata 1 aqui, ó. Já quase chegando o ouro. Beleza, quem sabe melhor o nosso saque aí. Vamos que vamos. Firmeza, sem problema. Vamos lá. Galera mandando um salve geral aqui. Legal, salve Zé Lelé, salve Ryan, salve Jão da Paçoca. E vamos que vamos. Hoje estou gravando sobre... Dobre não, sobre, né mano? Sobre o Rei Bárbaro Manolos. Isso aí, vamos deixar a galera avisada? Sempre bom avisar, né cara? Esse cara é muito gente boa. Salve, William. Salve, salve. Buenas, buenas, buenas a todos. Salve, salve. Opa, com certeza, Jão. Salve, mini, cara. A gente não esquece de você não, velho. Você está sumidinha, hein, meu? Aparece aí para dar um oi para a galera aí. Fazer uns ataques muito loucos. Aí ganhar várias estrelas muito loucas. Beleza, não some não, Duatis. Aí, meu. Aparece aí, firmeza. Jão, um grande abraço, velho. Isso aí, Manolos. A gente tem muita novidade aí para vocês. E eu já estou querendo fazer um novo quadro aí para o canal. Quem sabe aí vocês gostem. Eu vou deixar aí, por enquanto, na surpresa. Não vou mandar nenhum spoiler, mas um novo quadro aí. Quem sabe dá certo. E se vocês gostarem, dependendo do feedback aí da galera, a gente continua assim. Vai continuar trazendo quadro sempre, sempre. Beleza? Fiquem na expectativa aí, que eu acho que final de semana já vai rolar já. Vamos lá, mano. Vamos lá que a gente já está com 1.338 de Elisir Negro. Porque acabamos de ganhar uma guerra muito louca aqui, velho. Vamos aqui ao nosso histórico. Beleza? Vamos ver aqui o registro de guerras. Ganhamos legal, legal, legal da galera aqui, firmeza? Então, vamos que vamos, velho. É o seguinte. A gente ganhou uma bela grana aqui, 900 de Elisir. Então, beleza. Já valeu, já. Vamos lá, falta pouco para a gente conseguir o nosso Rei Bárbaro, mano. A gente está com 1.229 troféus. Faltam 21 troféus. Vamos atacar, mano. Vamos quebrar nosso escudo, com certeza. E vamos lá, vamos continuar. Vamos ganhar. O esquema tático é agora para não perder troféu. Porque a gente sabe que se a gente perder troféu aqui, é 23, 30 troféus que vai abaixar. Então, é desperdício. Então, o esquema é a gente conseguir atacar vilas que estão para fora, porém, sem perigo de ser atacado. Por essas defesas da galera, no caso. Nem que seja para ganhar 4, 5 troféus devagarzinho, mas vale a pena. Então, é um modo rápido de você conseguir. Olha só aqui, a gente deu sorte. Dinheiro, dinheiro para fora. E ainda o centro de vila, meu, demorou. Atacou. Centro de vila 9. Então, o nosso troféu já vai ser enorme, cara. A gente já vai ganhar troféu a rodo aqui. Vamos destruir essa vila por garantir. Ainda bem que não tinha Tesla aqui, né, velho. Vamos já detonar aqui, já de... De Bárbara aqui, velho. Detonar esse morteiro. Vamos ganhar dinheiro. Olha aqui, Elisir, aqui. Vamos jogar, mano. Nem que seja para jogar aqui, ó. Para a gente já ganhar, já. Isso, já ganhar, Elisir, já aqui, ó. Já ganha aqui também, já era. Continua jogando os Bárbara aqui, de boa. Calma que ainda tem os Goblin. Vamos ganhar dinheiro, ó. Já beleza, já destruímos já o que precisava destruir. Deve isso aí, detonem ali a broca de Elisir. Vamos detonar os Elisir aqui, ó. Aproveitar. Agora vamos jogar nossos rapidinho de Goblin aqui, ó. Para detonar. Pode jogar. Olha, tem outra broca de Elisir aqui. Nossa, não vai sobrar, não vai dar, não vai dar. Então joga para cá, ó. Para a gente ganhar pelo menos um pouquinho aqui. Beleza. Já era, isso aí, era só para... Olha, até que a gente rapelou bem o cara, meu. Tá ótimo, tá ótimo, velho. Mandamos bem, mandamos bem. Ganhamos, ganhamos troféu e ganhamos dinheiro a rodo. Firmeza. Já era, acabou? Tem mais alguém perdido aí? Ah, tem um Arqueirinho aqui. Bom, vamos terminar aqui. Então já era. Aí, ó. Ganhamos dinheiro ainda. 246 de Elisir. Firmeza. Vamos lá. Vamos que vamos. Falta pouco, falta pouco. Vamos voltar para o ataque. Que insano, cara. Agora que eu fui perceber, eu esqueci de pôr tropa para treinar, velho. Dois Bárbara e seis Goblin. A gente vai ganhar troféu com isso aí, mano. Quer ver? Fica vendo. Não, velho. Sabe, eu tô achando melhor eu voltar para trás. Melhor não arriscar, hein. Falta pouquinho troféu e ficar vacilando. Aí, vai que de repente tem uma vila distante ali. Só que daí tem Tesla do lado. Eu já peguei várias vezes assim, cara. Vila distante aqui, ó. Que nem aqui, tá ligado? Aqui dá para fazer. Mas e aí? E se tiver Tesla aqui do lado? A gente vai pegar aqui, ó. Olha o cara fazendo uma Tesla aqui, ó. E se tiver outra aqui no canto? Não vale a pena, velho. Não vale a pena arriscar. Vamos terminar aqui. Vamos lá treinar nossas tropas, mano. Beleza. Enquanto isso, ó. Dá para a gente fazer o seguinte. Nosso laboratório de pesquisa. A gente já tem opção para upar a Anja. O rei. O GG é importante. Já upamos a nossa arqueira para o level 4. Porém, na guerra. Eles pedem mago e arqueira, né. É o que eles mais pedem na guerra. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos queimar todas as nossas gemas, cara. A gente vem aqui depois. A gente vai jogando. Conforme a gente vai procurando vila para upar. Para conseguir nosso rei bárbaro. Logo em seguida, a gente já upa o nosso mago. Aqui, ó. Vai faltar 376 gemas. Então, pode ser que a gente consiga juntar eles. Para a gente upar o nosso mago para o nível 4 aqui. Aí já era. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Aí a gente fecha esse vídeo com chave de ouro, Manolos. Vamos esperar nossas tropas serem aqui. Treinadas. Já era. A gente também tem a opção de fazer o quartal negro já, cara. Que beleza. Mas o quartal negro agora não é importante. O quartal negro vai ser a última coisa que eu vou fazer, Manolos. Vamos fazer outras coisas. Por enquanto. Vamos upar aqui para o Vitor Nick. Vitor Nick, seja bem-vindo, cara. Vamos upar aqui menos Goblin. Beleza. Vamos upar arqueira para você aqui, então. Beleza, Manolos? Ué? Deu bug aqui no bagulho, mano. Não está doando. Beleza. Doamos. Isso aí, Manolos. Deu um yo para o YouTube. Vamos ver a galera aqui. Enquanto isso. Olha aí. Todo mundo aí. Insano, cara. Olha os elelés. 1.500 tropas doadas quase, cara. Que doideira. Lembrando agora que a gente não tem mais a opção de doar mais do que receber. Tá legal? Com tantas guerras acontecendo uma atrás da outra, a gente vai tirar essa regra do clã e agora vai deixar livre. Para doar e receber o quanto precisar, é lógico. Obviamente, vai de cada um querer ajudar, né? A gente vai saber, assim, quem está mais ajudando, aliás, quem está mais doando do que recebendo. É lógico, os co-líderes, os líderes estarão sempre de olho aqui nas doações. Mas com tantas guerras é um pouco difícil a gente ficar doando mais do que recebendo às vezes. Tá bom, galera? É isso aí. Olha aí, um salve a todos mesmo em geral, tá bom? A todos. Bom, acho que 80 tropas doadas, 80 tropas treinadas já dá para fazer uma brincadeira já, né? Salve, Clayton. Salve. 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 Salve, Clayton. Um grande abraço, meu irmão. Vamos lá fazer o nosso ataque aqui. Beleza, achamos uma vila aqui. Insana parada aqui. Não tem muito elisir, mas a gente não está nem com o nosso feitiço raio. Então, vamos só jogar aqui para detonar a vila. Ainda bem que não tem Tesla do lado. Firmeza. Vamos fazer todo mundo entrar para dentro da vila e a gente vai detonar ela, mano. Vocês têm que fugir para outro lugar, velho. Os caras fazem tudo para dentro da vila, mano. Que doideira, velho. Pena que nem a broca de elisir está aqui para fora, né? Ela também está vazia aqui. A gente pode ver que aqui a parte de guardar está vazia. Então o elisir está inteiro aqui dentro, cara. Completamente. O cara está recolhendo bem aqui as coisas. Está vazio. Está vazio. Está tudo vazio. Está tudo aqui o dinheiro do cara. Está tudo aqui no centro, velho. Se tivesse o feitiço raio, já ia jogar aqui para a gente pegar mais eliseiro. Mas não tem. Então, de boa. Vamos só ganhar mais uns troféizinhos. E já era. Vai. Vamos ver quantos troféus. Seis troféus. Eu arrisco seis troféus. Vamos ver quantos troféus a gente ganhará. Beleza. Ganhou o troféu. Já era. Não precisa esperar mais nada. Vamos terminar muito louco. E vamos ver quantos troféus a gente ganhou. Oh! Nove troféus, cara. Que beleza. Mais perto ainda para a gente, galera. Bom, vamos voltar lá e já vamos dar continuidade. Porque está chegando a hora de a gente montar o nosso... Bárbaro, mano. Que doideira, velho. Bom, mano. Quanto troféu, velho. Não me vai fazer coisa agora, hein. E aí? O Pato Maluco. E aí, galera. Fiquei nativo pela semana. Desculpa, mas como vamos... Opa. Estamos junto, Manolo. Estamos junto. Salve, salve, geral. Beleza. Aqui o Clayton falando sobre o nosso último playgame do... Ali, Dead or Alive. Que eu coloquei o nosso Pato Donald ali na linha do Vivo ou Morto ali com o Quack Shot. E ele gostou muito do jogo. Que bacana. Cara, quatro troféus. Vamos lá, galera. Agora eu acho que eu não vou dar nem pausa, hein, mano. Vamos que vamos para os quatro troféus, velho. Quatro troféus a gente monta o nosso Rei Bárbaro. A gente ganha as nossas 450 gamas. E a gente monta o nosso Rei Bárbaro chegando ao fim aqui desse vídeo, cara. Bom, eu já quero agradecer mesmo a todos, mano, por ter assistido, por ter me acompanhado aqui até o fim do vídeo. Muito obrigado mesmo. Tá, eu espero que eu tenha ajudado dando essa dica. Eu não sei se tem aí outras dicas no YouTube, tá? Mas essa eu acho que é uma maneira fácil de a gente conseguir o Rei Bárbaro com pressa, de uma maneira mais fácil, né? Como a gente... Às vezes o Rei Bárbaro é muito importante, tanto pra defesa quanto pra ataque. A gente pode estar aqui sempre usando aqui as partes dos troféus pra ganhar as gamas. E assim usar as gamas para fazer o nosso Rei Bárbaro. Mas, Joe, eu tava pensando aqui, mas a galera vai falar. Pô, mas eu não quero usar gamas porque eu quero comprar meu quarto construtor. Vai aqui uma dica. Eu vou... Eu vou... Eu acho o seguinte. O quarto... O três construtor é ideal, cara. É ideal já pro Clash. Eu creio que quatro construtor já é um pouco a mais. É importante, mas é... Tipo assim, não é tão necessário. Cinco construtor, então, é acima do... Cara, sem necessidade, ao meu ver, né? A não ser que você, cara, tipo... Compre gamas direto aí todo final do mês e coloque seus construtor aí no chicote pra trabalhar. Aí sim. Porém, cara, eu acho que... É... Três construtor é ideal, cara. A gente usa construtor a rodo até o CV7. Até o centro da Vila 7. É... No centro da Vila 8 em diante, a gente já demora mais pra juntar dinheiro. Demora mais pra juntar ouro, elizir, elizir negro. Fica muito difícil de juntar. Ainda mais agora com essa opção de estar usando tanto elizir como ouro pra gente upar os nossos muros. Cara, a dificuldade aumentou um pouco mais. Então, é... Eu acho que não tem necessidade de você estar preocupado em querer juntar sua game agora. Ainda depois, mais pra frente, você tem a opção de ganhar 450 gamas quando chegar ali na Liga Cristal. Opa, será que a gente consegue aqui destruir, mano, essa vila aqui? Vamos aqui mesmo. Vamos atacar aqui mesmo, velho. Já vamos jogar nossos 95 bárbaros pra destruir essa vila aqui. Vai, 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 vai. Sem dó, sem dó. Vai, vai, vai. Vamos jogar em volta também, mano. Eu quero fazer a limpa aqui, vai. Vamos que vamos. Não tem elizir, mas é só... Não precisa se preocupar, você consegue, você consegue as suas gamas pro 4 Construtor, com certeza. Porque agora também o YouTube tem... O YouTube, perdão. O Clash tá dando as opções de você estar ganhando todo mês ali. Ele tá distribuindo 25 gamas nas caixinhas ali de ouro, de arco-íris que aparece. Você ganha 20, 25 gamas. Então, o Clash vem facilitando um pouco mais nessa parte. Eu só acho que o Clash poderia facilitar um pouquinho mais o elizir negro, cara. Porque realmente já era. Já era mesmo. O elizir negro tá um pouco difícil ainda de a gente estar recolhendo. É a parte mais difícil do jogo. Já era, galera. Vamos terminar aqui e vamos fazer aqui o nosso Rei Bárbaro. Acho que deu, né? 4 troféus, deu certinho. Ganhamos nossa gema? Ou não? Cara, agora eu não lembro se vai faltar um. Caramba. Conseguimos. Beleza. 1250. É isso aí, 1250 troféus, né? Ah, aqui está, mano. Conquista desbloqueada. Valeu, obrigado. Eu pensei que você tinha me trollado. Rapaz, a doce vitória. Estamos aí. Vamos resgatar, com certeza. 644 gamas. Eu acho que pra juntar agora 1584 de elizir pra gente upar o nosso Rei Bárbaro precisava de 600 gamas com 0 de elizir. Eu acho que agora a gente precisa aí talvez de umas 500 gamas. 580 gamas. Vamos pôr ele aqui no canto aqui, ó. Por enquanto, já que ele vai estar upando. Já que ele vai estar sendo construído. Vamos colocar ele em algum canto aqui importante. Beleza. Vamos deixar ele aqui, ó. Aqui, ó. A galera tem atacado muito eu por aqui. Mas qualquer lugar. Qualquer lugar é qualquer lugar. Ah, 516 gamas. Beleza. Já era, meu. Pode ir. Vai fundo. Meu, eu só quero agradecer mesmo a todos. O Rei Bárbaro, ué. Eu achava que o Rei Bárbaro era demorado pra construir. Então, mano. A gente já precisa trocar aqui algumas coisas. Calma aí. Vamos pôr o nosso elizir pra cá. Opa. O nosso rei... Não, não proteger, mano. Não dormi. Sai daí. Vem pra cá. Vamos pôr o nosso Rei Bárbaro aqui pra proteger a nossa vila, né, mano. E o nosso elizir... Onde que era mesmo o nosso elizir? Ah, tá. O nosso elizir é aqui, ó. Se eu não me engano. É aqui? É aqui. Se eu não me engano. Do lado... Dessa galera aqui. Opa. Que legal. Vamos pôr ele aqui por enquanto. Eu quero colocar ele mais escondido, né. Mas, por enquanto, vamos colocar ele aqui. Beleza. Deixa eu ver. É... Bom, isso aqui vai pra algum lugar. Eu não lembro onde. Mas isso aí eu vejo depois. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É... Do vídeo. Bom, se você gostou, dê um curtir aí. Tá legal? Dê nos comentários aí. Vê o que você achou, o que você não achou. Beleza? E fique aí na paz. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Fooou. Bom, vamos lá. A gente já tá com 150 tropas aqui quase. Vamos atacar que a hora... Beleza. Vamos lá. Vamos tentar aqui atacar sempre. Vila forte, velho. Vila mais forte que a gente. Beleza. Aproveita que essa daqui tá com a vila pra fora. A gente tem chance maior de ganhar troféu. Pena que eu não tô com o meu feitiço de raio aqui pra pegar elizir. Então vamos jogar nossas tropas aqui por fora. Pra já tentar pelo menos... Ganhar algum... Umas porcentagem... Oh meu, tem tropa aqui dos caras. Vamos detonar elas. Jogar aqui as arqueiras aqui pra detonar. As vilas já eram. Vamos tentar ganhar alguma coisa aqui pelo menos, né? Bom, vocês tem que detonar essa vila aí antes que o morteiro vira pra vocês. Oh arqueira. Pelo amor meu. Vai, as arqueiras tá vindo aí. Destrói, filha. Vai rápido, rápido, rápido com isso, meu. Destrói essa vila aí, filho. Vai, 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 vai. Não deu. Ah, não acredito, cara. Vamos que vamos, vamos tentar aqui. Vamos tentar fazer a festa aqui. Vamos ver se a gente consegue. Um morteiro aqui dos caras já tá sendo pado, não tá funcionando. Vamos ver se tem bomba aqui, não tem. Beleza, então. Vamos. Depois a gente espalha a tropa. Vamos jogar aqui. Espalha um pouco a tropa dos caras aqui. Beleza. Beleza, não tem problema. Vamos jogar aqui o resto dos barbos aqui. Beleza, eu quero a vila, velho. Eu quero a vila, mano. Vamos dar a vila aí, pelo amor de Deus, galera. Deixa eu guardar um pouquinho de gol, que problema é esses magos, velho. Ai. Ah, meu, só falta a gente perder troféu de novo. Eu não acredito, cara. Ah, você tá brincadeira comigo. Puta que pariu. Vai tomar no meio do cu, filha de uma puta.